Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA San Andreas Continuando com as missões da história, tô aqui em Las Venturas, preciso do veículo Vou pegar essa moto aqui, vixi, atropelei a moto Nossa, mano Nossa, achei que eu era roubar a moto de volta Geralmente é assim em Los Santos, mano E como que as pessoas são mais gentis aqui em Las Venturas Ah, mano, o cara engarupou, atropelei o parceiro dele ainda, mano Olha lá, mano, o cara montou na garupa Ficou de boa Ah lá, não desceu não Beleza, fica aí cuidando da moto Vamos entrar lá dentro do cassino Vamos lá, entrar no cassino, pegar mais uma missão Continuar com as missões aqui em Las Venturas Então, combinamos Início às missões de planejamento aqui no cassino Junto com o Uzi, com a equipe que a gente montou Ok, nós temos as bicicletas e o Uzi cuidando dos uniformes Agora, nós temos que pegar uma camada armada e resprayá-la com o casino Caligula Logo do cassino Sim, eu vou voar, então Nós podemos resprayá-la com a estrada Sim, Carl, vai ser assim como encontrar o Berkley, mas mais maior Sim, obrigado por isso Vamos lá, mais uma missão de planejamento Dessa vez eu vou ter que roubar um helicóptero daquele que tem um guindaste No depósito de combustíveis E ninguém teve coragem de até lá O CJ é o único cara capacitado para fazer isso Vou te dar um grau aqui para descontrair Então essa é mais uma missão de planejamento para o grande roubo ao cassino Caligulas A gente vai precisar, na verdade, de um carro forte Só que para pegar esse carro forte a gente vai usar esse tal helicóptero de guindaste Mas a gente não tem esse helicóptero de guindaste Então a gente vai pedir emprestado ao pessoal É claro que eles não vão emprestar, né A gente vai ter que pegar esse helicóptero do nosso jeito mesmo E para isso eu estou muito bem preparado, claro Além das habilidades do CJ que todos conhecem muito bem Estou muito bem armado, com bastante munição E também com a vida no máximo E também com o colete no máximo Porque conforme vamos avançando na história os inimigos vão ficando piores Eles não estão para brincadeira Eles usam armamento pesado Então vamos usar armamento pesado também Uma coisa que eu lembrei agora Vou fazer depois é que eu tenho que aprender todos os golpes das academias Que no total são três Eu já aprendi o de Los Santos, o de San Fierro E falta o último que fica aqui em Las Venturas Tem uma academia ali Vamos ver como eu vou entrar aqui Vou esperar aquele cara sair Já aproveito e já entro Já atropelo esse primeiro cara aqui Porque se eu entrar de boas... Ah, não percebeu? Olha o vacilão, toma Vou pegar as munições de M4 deles Vou entrar aqui pelo fundo Olha lá, eles já estão bem hostis comigo Deixa eu me preparar aqui, ó É bom que eles dropam bastante munição de M4 Eu já tenho bastante também E é bom para fazer upgrade na arma, né? Eu não sei que nível está esse aqui Eu tenho que conseguir o máximo nível assassino Tem o nível fraco, né? Eu acho que é ruim, que está escrito O nível gangster, que é médio E o nível assassino, que é o nível máximo Eu não sei como que eu estou nessa arma Eu acho que não estou tão ruim, não Eu já dei bastante tiro com ela Depois tem que olhar nas estatísticas Eu tenho que conseguir nível assassino em todas as armas Se não for todas, é quase todas Olha lá, pegar Já pega a munição, ó Bastante munição deles Vou jogar essa munição nessa arma E já pega a munição dela Olha lá Tem bastante cara ali em cima Tem que ficar esperto Ó, só ficar esse postão ali Os caras vão me acertar Deixa eu ver se está limpo Já posso passar Ó, tem vida ali, ó Ó, os caras lá em cima, ó Se eu passar ali, eles vão me deitar Deixa eu ver aqui no meio Se não tem nenhuma escondidinha Pra quando eu passar, o cara não pegar pelas costas Lá ele Olha lá, tem um carinha ali, não Ó, só ver se está tudo limpo Ó, temos lá no fundo ainda Ó, tem um aqui na frente Já era Olha lá, mas lá no fundo Eu vou eliminar todos Aí sim, eu vou Olha lá, tem um cara lá Ó, tem colete também Ixi, de aí A técnica do Big Smoke não está funcionando aqui, não Olha lá Lá no fundo, ó Ah, tem um paradões, ó Enquanto eles são paradões, é de boa Ele já está limpo Pelo menos eu acho Não estou vendo mais nenhum Nenhum lá em cima Olha lá Surgiu um lá A habilidade com o Mi-4 melhorada Continue Para melhorar mais ainda Aí, ó Tanto eu usar uma arma só Eu vou usando as armas que dá Depois no final do jogo Olha lá, pegar esse aqui Para encher minha vida Eu não tenho mais nenhum por aí Pegar essa granada Vou seguir em frente Como subjetivo É pegar Aquele helicóptero Pegar aqui a Mi-4 E tomar cuidado Tem soldados lá fora Olha lá, olha lá Já me recebeu na bala, mano Olha, tombou Tomar cuidado Deve ter mais ali na frente Olha lá Lá em cima, ó Lá está o helicóptero Que eu quero pegar Olha lá Vai ser acertado aqui Não, não dá Não, não é ninguém ali Achei que era alguém Mas não é Mas tem um monte de cara lá Tem um ali também, ó Já era Nossa, o cara voou ali, mano Vamos pegar a munição Não, deixa ele ali Tem bastante munição Voou um para cima mesmo Vamos limpando o caminho Até chegar no helicóptero Perdei muito tempo, não? Olha lá Ele ficou paradão ali Tomou headshot Vamos pegar aqui, ó Olha lá Munição dele Olha lá Tomar cuidado aqui Que tem vários Ó, aqui lá em cima Já era Tombou Dois helicópteros de guerra Estou relacionados Para interceptar Vamos usar a arma montada Ó Vixe, o cara deu Arrancou todo o meu colete Mas lá os helicópteros, ó Os hunter, ó Vou usar minigun aqui, ó Montado, ó Vou derrubar Vai que esteja Já era Já era Ele vai cair Nossa, mano Está aguentando bem Olha lá Ah, não Aquele ali Já era Só dois Já era Beleza Os helicópteros de guerra São destruídos Agora vamos lá Subir Ah, vou continuar Com a minigun aqui, ó Ah, não Não, não É muito lenta Gastar munição à toa, não Vou usar essa aqui Aproveitar que eu acho Que é o nível dela Está baixo Vamos pegar o helicóptero Que vazar Acho que tem mais ninguém aqui Vazada aqui com o helicóptero Primeira parte do objetivo Foi concluída Agora vamos lá no depósito Pegar o carro forte Vamos ver o jeito Que eu manusei isso aqui Os controles são totalmente diferentes Da versão clássica Deixa eu ver Com um pouco de dificuldade aqui Mas já a gente pega o jeito Essa versão aqui Precisa o mouse O mouse para acelerar O botão esquerdo acelera Ele sobe Para acelerar Que eu digo É subir o helicóptero Botão na direita Freia Eu coloquei os botões ali Para inclinar ele Beleza O gancho Eu não sei como Aquele imã ali Eu não sei como que é Mas ele vai aparecer O botão que tem que apertar A hora que chegar ali Estou levando bem até Ele não é tão rápido Porque o helicóptero até é grande Só acho meio estranho Que agora baixei muito Acabei quase batendo Só acho meio estranho Usar o mouse Já o avião É ao contrário Você usa Outro tipo de botão Dá para até mudar Mas Vou deixar assim mesmo Porque senão Vou ter que acabar Ter que encontrando Outros botões E às vezes Nem tem tantos botões Para atribuir as teclas Daí Acaba ficando pior O ideal seria o controle Estava usando o controle Um tempo atrás Mas acabou estragando Agora estou me virando Mesmo com o teclado Até que estou conseguindo Me adaptar Beleza Chegamos Vamos pegar aqui O carro forte Vamos lá Ah é o mesmo botão Que eu uso para Nossa vamos ver Como que eu faço agora Acho que ele gruda Só chegar nele Que ele gruda É o mesmo botão Do imã É o mesmo botão Que eu coloquei Olha lá Tá vendo Eu acabei modificando Isso né Ele era outro botão Acabei mudando Mas eu acho Só de chegar Aqui ó Estou com o imã Aqui em cima Acho que não tem Que apertar nada não Ah aí ó Ele automaticamente Grudou Agora tem que levar O carro forte Até o cemitério De aviões Que é a minha Pista de pouso Lá onde eu Tirei a carteira De avião Agora vai ficar Vamos ver Vamos ver se o helicóptero Aguenta Nossa O helicóptero é forte Hein cara Aguentar Carregar uma coisa Pesada dessas E duro que tá longe Pra caramba né Lá no cemitério De aviões Vou ter que atravessar As aventuras inteiras Vamos ver se tem como Cortar um caminho Aqui por fora Porque tem várias Várias coisas altas Ali Perigoso Eu não sei se Pode dar até pra subir Acho que subir Ele fica mais lento né Não sei se o jogo Considera essa física Tão real Você subir Ele ficar mais pesado E querer abaixar Olha lá Nossa 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 Ah droga Droga Buscou Acho que tem que subir Um pouco mais É muito arriscado Eu quero voar abaixo Vai um pouquinho Um pouquinho mais rápido Nossa Vai demorar Espero que eu consiga Levar esse negócio lá Imagina Depois de tanto trabalho Derrubar essa parada aqui Ou acabar danificando O carro forte Daí o jogo Dá uma missão Você danificou O carro forte Não sei se pode acontecer Eu quero que não aconteça Isso aqui De tanto bater Aqui explodir Ou explodir o helicóptero Cair Explodir tudo aqui Ferrar a contura Passar aqui no meio Até que o helicóptero Não tá andando Tão devagar Você vê ali no radar Ele não tá tão lento Assim Pelo peso Que ele tá carregando Aí eu vou levar Assim mais ou menos Tentar passar Por lugares Que não tem Tanto obstáculo Deixa eu ver Tá saindo Passando o estádio Estamos quase saindo De Las Venturas Ali já tava o deserto Ah não tá tão longe não Olha lá Já algo Orcaria no poste Beleza Deu certo Agora não acho Que não vou lascar mais nada Depois dessas árvores aqui Acredito que não tenha Mais nenhum obstáculo Tentar também Evitar os obstáculos Só ir nessa linha reta Que acredito que eu chego lá Mais fácil Ah não tá tão longe O aeroporto é ali Atrás daquela montanha Só tem que tomar cuidado Pra não passar em cima Daquela base lá Naquela área lá Que os caras vão me atacar Vão mandar Mísseis em mim Só tem que dizer Ah lá Tá chegando Chegando No Aeroporto abandonado Eu tô vendo ele ali Olha lá Tô vendo até a marca vermelha Vamos ver Pra soltar Pra soltar O portal R Chegando Nossa Calma lá Vamos chegar inteiro Esse negócio Vamos lá Soar devagarinho Começar a diminuir A velocidade Só deixar Vamos tentar acertar aqui Tem que deixar certinho Vai que falha a missão Falha não Vou ter que pegar de novo Caso eu não deixe Olha lá Capota não Aí já era Deu certo Soltou sozinho Agora é só Pousar O helicóptero Aqui na marca vermelha E a missão Vai ser concluída Isso aí Missão cumprida Mais uma parte do planejamento Vamos voltar lá Para as aventuras Para pegar mais uma missão Mas antes disso Vamos atendendo o telefone Carl, é o Uzi Ei, o que é o cara? Você ainda tem essa Pass-key? Não, mas eu estou trabalhando O que é o problema, amigo? Apenas ela na saca Fique-a feliz E pegue-a a carta Ei, você deve saber Que você não pode Ressar a sedução de uma mulher Ok Dê-me um telefone Quando você tem Ok Depois da ligação do Uzi Agora sim Vamos voltar lá Para as aventuras Aproveitei Que estava lá No aeroporto No deserto E já peguei A jetpack Que eu vim Muito mais rápido Vamos entrar aqui Dessa vez No Calígulas Para continuar Com as missões Da história Aqui em Las Venturas Esse vai ser O cassino Que a gente vai fazer Aquele grande roubo Que a gente está fazendo Essa preparação toda Oi, Rosy Liven yourself up Carl's here Hello What's that? Hey, you some top fanny Down at that field, pabsy Leave it out, dimlo What's wrong with you? Well, are you gonna tell him Or shall I? I'm really screwed Crack on, Rosy Spit it out I threw it all away Okay I had the power The money The ladies But I couldn't lay off the blow So I went into rehab And everything went to shit But so what? So when I came out I started representing The Liberty City mob again And that's how I ended up here But no one family Would trust another family To run the casino So I was put forth As a neutral party So now I spend my days Waiting for one family To cap me And blame the other one My only friend Is a bird Named Tony I never fucked anyone over In my life Who didn't have it coming to him Shit Let me think about this You're gonna have to Break it down for me real quick Okay, okay The Sindacos Are on the warpath Okay? I mean Something terrible Has happened to Johnny I mean He's in a shock-induced coma At the hospital Across town Now the Forellis They will take this opportunity To rub him out Now if any hit Between the families Succeeds on my turf I will get the axe, bullet, machete Okay, okay Relax I'm gonna shoot over to the hospital And move the body or something There you go, my love Things ain't so bad, are they? Ah, palabang Vamos lá Eu preciso de um carro Para buscar o Johnny No hospital Cadê os carros Ah, não Eu vim de... Ah, não Sumiu Eu ia falar Cadê o carro que eu vim Eu vim de jetpack Difícil de spawnar Esse carro Aqui Ah, também Quando eu spawnar um Você pega Vai spawnar toda hora Agora Então o Johnny É aquele cara Que a gente andou No capô do carro Com ele no capô do carro Para a gente dar um susto nele Até ele se borrar A gente já está indo Pegar ele agora No hospital O áudio Está um pouco estranho Porque eu tive que trocar De microfone Porque ele lá Morreu de vez Por isso O som está Um tanto quanto diferente Por isso tem sido Difícil gravar esses dias Mas estamos aí Olá, senhor Posso te ajudar? Sim, estou aqui Para pegar o Sr. Sindaco Sr. Sindaco? Deve ter algum erro Uma ambulância Ele só pegou Oh, ok Obrigado por estar aqui Aí, a máfia já levou ele Tem que descobrir Qual a ambulância O Johnny está Só sei que não vai ter Na primeira que eu bater Acho que tem que bater Nenhuma para depois Aí, droga Vou pegar essa moto aqui Aventar que ela entrou Na minha frente Isso aí Mãos ao alto Vambora As horas aqui Vamos ver Qualquer uma que eu for Não vai ser a primeira Estou um pouco longe Vou voar na que está Mais perto aqui de mim Depois eu vou Na partir para a próxima Que está mais perto Pode ser que Seja a segunda Olha lá Está nessa reta aqui As outras Estão um pouco mais distantes Eu vou chegar já Atirando Acho que na traseira dele Está atirando Bata na ambulância Para ver como Outros vão reagir Não, não são eles Deve estar em outra ambulância Vamos atrás Tem uma aqui na avenida Olha lá A mafia foi alertada Agora os caras vão ficar ligeiros Já Estingiram a ambulância Os caras estão sabendo Agora eles vão ficar mais espertos Agora tem que ser rápido Antes o cara foge Se o cara fugir Vai dar a missão falida Apesar que ele está andando Bem de boa Se ele está andando De boa Pode ser que não seja essa Se o cara perceber Que eu estou atrás dele Ele vai disparar Está muito devagar Vamos ver Vamos atirar nela Falei que não era Vai estar na última Vai estar na última ambulância Então A reação vai ser Com certeza Vai ser muito diferente Olha Não está tão longe não Não está tão longe A ambulância Parece que está parada Ou ela está bem devagar Vou chegar metendo bala Mas não vou poder explodir ela Vou tentar Pegar ela Parada no semáforo Chegar metendo bala Ficou os pneus Nossa Apareceu um carro Olha lá Me roscou aqui Não mete o fogo Olha lá O cara me roscou ali Ih, polícia O que é isso aí? Atira uma ambulância Olha lá A polícia vai me prender Que droga, mano A polícia chegou a atrapalhar agora Olha lá Os doidos Por acaso A polícia estava ali Nossa A polícia está me atrapalhando Atropelha A polícia Olha lá O cara sumiu Acabar com a munição Oh, droga Qual o cara me atrapalhando, mano? Vai fora O povo está tudo doido Nossa, mano Descarreguei a arma aqui Acabar com a munição Oh, louco Ah, já era Já era Já era Desceu Vai atirar em mim Vai ser rapidão Olha lá Cadê o outro? Tem outro lá Tem bala em mim Já era também Agora vamos pegar o Johnny lá Eu já reconheci o carinha Beleza Vamos levar o Johnny de volta Para a fábrica de carne É ele mesmo Vamos levar ele para Não vai vir ninguém atrás Chegaram Ah Certeza que ia ter reforço Seria de bom demais Se é verdade Que não ia ter ninguém atrás De mim Eu vou meter marcha aqui Usar as habilidades Adquiridas Principalmente no GTA 3 As missões de paramédico No GTA 3 São Bem mais difíceis Aqui no próprio Sanandas Também Mas aqui foi bem mais suave Que eu fiz as missões de paramédico Lá em Angel Pine Por isso minha vida está cheia Também já fiz as missões Missões de vigilante Com o tanque Fiz várias missões secundárias Mas ainda tem bastante coisa Para fazer ainda Já que eu busco 100% Também tem várias missões Na história para serem feitas Um pouco aqui em Las Venturas Depois O retorno para Los Santos Eu vou estar fazendo missões Bastante missões Na história Depois antes de finalizar Com as missões da história Eu vou estar fazendo Quase tudo secundário Tudo praticamente Vou deixar A última missão Para finalizar mesmo Com 100% Tentar fazer dessa maneira Tentar fazer de uma maneira Que fique bem organizado também Nossa A estrelinha de polícia Não sumiu O caminho todo Olha Quase chegando lá Na fábrica de carne Não desaparece a estrela Mas eu estou fazendo assim Tem alguns coletáveis ainda Tem as outras também Ela assumiu a estrela Quase cheguei também Ei Johnny Como você se sente? Eu não pensei que ele ia ser Disjogido até amanhã Aê Mais uma missão Cumprida 5 mil Mais respeito Vamos voltar lá Fazer mais uma missão Aproveitar bem Esse episódio De volta Aqui é o cassino Calígula Para fazer mais uma missão Eu estou frequentando Bastante os cassinos Mas eu não joguei Nenhuma vez Eu não me lembro Se é Obrigatório Para 100% Alguma vez Jogar Algum jogo Ou apenas É só por diversão Mesmo Também tem aquelas Corridas de cavalo Mas eu vou continuar Aqui com as missões O que você está fazendo O que nós vamos fazer Algum momento Agora, algum mafio de mafio vai se espalhar meu cérebro por toda a piscina. Minha piscina. Minha piscina boa. Oh, você esqueceu um pouco. Eu amo isso. Olhe sobre isso. Oh, isso é uma ótima ideia, Tony, mas você sabe o que? Isso não vai funcionar, ok? Não esta vez. Não vai, não vai. Olha, cara, relaxa. Faça uma peça. Sim, você está certo. Eu preciso faça uma peça. Faça o controle. Sim, peça o bolo por o pão. E mostre a todos quem é o boss. Eu sou o boss. Eu sou o boss. Tudo bem, Dan. Tudo bem. Vamos pôr-se isso. No início da cena, cheguei. O Rosie estava chapando o coco. Mas vamos lá. Vamos usar essa ambulância aqui mesmo. Entra aí, maluco. Onde está? Vamos pagar o cendacos a visitar. Vamos ver como Johnny está. E venha com algumas... ...fum... ...cind palavras durante a sua convalescção. Bem, sim, claro. Eu posso te dar pra cá. Eu tenho que sair deste jogo. Meu nariz está morrendo como uma raça. Isso é muito bom. Drive faster, por favor. Vamos, vamos, vamos. O que você sabe, senhora? Então você quer sair? Sim, meu Deus, sim! Eu quero fazer algo segredo e legal e legal com as pessoas que gostam de mim. E ter uma espécie. Você tem uma espécie? E ter uma espécie? Como todos os outros. Escute, eu vou ver o que eu posso fazer. Eu estou tão cansado de toda essa vida. Aquela maldita. Ah, maldita, maldita. O nariz do cara está escorrendo que nem mijo de cavalo. Ah, também depois do que o cara fez no começo da cena, o cara chapando no pó. Não era para ser diferente, né? Estamos chegando aqui no matador que eu acabei de trazer o Johnny. Ok, vamos fazer isso. Eu sou o boss, eu sou o boss, eu sou o boss, eu sou o boss. Sim. Deixa eu até preparar uma arma aqui que eu precisar. O que está acontecendo? Você esqueceu de algo? Não, olhe, você está indo e eu vou esperar. Ah, olhe, você tem que vir comigo por uma vez. Se eu tirar isso, eu posso continuar. Eu sei que eu posso. Mas, por favor, você tem que vir comigo. Eu, 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 eu vou secar meu ass todo o pão. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Ok, ok, calma. Ok, ok, calma. Isso não pode parecer bom. Escute. Tudo vai ficar bem. Só lembre-se, você é o boss. Eu sou o boss? Eu sou o boss. 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 Eu sou o Ken Rosenberg. Quem? Quem? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg. Ken Rosenberg! O cara que dirigiu essa cidade! Então, como é Johnny? Ele está fazendo muito melhor. Sim. Ele comeu alguma coisa ontem. Esse dia. Oh! Ei, Ken! Oh! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ken, como é isso? Como você está fazendo? Muito bem! E você? Eu ainda tenho um pouco de terror de noite. Um pouco de diarreia. Mas eu vou passar por isso. Ah, diarreia. Legal. E quem é isso? Como você está fazendo, Johnny? É ele. É ele! É ele! Oh, meu Deus! É ele! É ele! O способinho... Eu todo o eixo. What do que eu offered? My continuDeile. Oh, Oh... Uh, mgum... Ooh... damn, é ele voltou para tractor. . . . Tava tudo bem. Foi só o cara ver o C.J. Que tudo desandou. O cara até morreu. O bom de ter feito a missão de bombeiro. O C.J. está a prova de fogo. Só não só a prova de cinturna. Mas assim, aumentou a minha habilidade com a arma. Mas assim, não tem que apagar o fogo por Rose passar. Eu tenho que manter ele vivo também. Tem a base de saúde dele ali. Não adianta eu sobreviver e ser forte aqui. O cara morrer e ferrar com tudo a missão. Você vai precisar agora. Vai pegar as munições de SMG. Já estou... Tanto usar uma arma, eu vou aumentando a habilidade dela. O cara acabou de mencionar o nosso protagonista do GTA Vice City. O Tommy. Já que ele aparece também no GTA Vice City. O Ken. O Ken Rosenberg. Ele acabou. O DJ falou. Quem que é Tommy? Ele não conhece o Tommy. O Tommy é o cara que salvou a pele dele no GTA Vice City. E agora aqui ele está dando trabalho para o CJ aqui no San Andreas. Estou abrindo o caminho aqui. Pegar a munição, a grana. Tem uns caras aqui. O cara só boiando ali com o extintor na mão. Vou abrir caminho aqui. Ó. Tem uns caras nas caixas ali ó. Só para me surpreender. Ó. Outro aqui ó. A técnica do Big Smoke. Cadê? Tem mais ali ó. Ó. Correu por quê, Malu? Toma. Você também. Aí já era. Acho que é que os caras pegarem essa munição aqui. Se o Rose estiver esperto ele já está vindo. Ah. Ele está vindo. Geralmente os NPCs eles bugam né? Ah não. Agora funcionou certinho né? Nossa. Que milagre mano. O cara não roscou lá atrás. Aí. Vamos voltar para o cassino. Cadê? Você está me seguindo? Você está me seguindo? Beleza. Nossa. Nós temos que sair daqui. Nós precisamos algumas ruas. Me volta para Caligula. Caligula. Você desculpe. Veja a minha lead. Pelo amoroso. Nós é um bom partido juntos. Não é uma coisa fugida hoje? Não é uma coisa que eu converso? Não pode parar isso. ävamos. Ninguém pode parar. Não por mim. Enquanto. Aquele negócio type. Tudo bem, hein? Não é isso. F***. 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 Calma cara, o CJ sempre tem um plano, ele não é tão inteligente quanto o Tommy, o Tommy eu considero um cara bem mais inteligente, mas o CJ sempre dá um jeito. É isso aí, missão cumprida, 8 mil mais respeito, agora sim vou finalizar esse episódio por aqui, muito obrigado a todos que assistiram, um grande abraço e até a próxima. Falou!